Agora sim, vocês começam a ver o ambiente. Vocês já viram o teaser, já ouviram a Juliana cantar. Então, agora a gente começa a ver o espaço cinco vezes São Paulo. Isso, essa é a entrada do ambiente. Então, é a parte da cozinha. Lá no fundo, a gente tem a parte que é o living. Ao fundo tem uma parede de pedras, que eu trabalhei um carpácio de pedra bem fininho, que o pessoal tem adorado. Esse piso é original de lá? Não, esse piso eu trabalhei em um porcelanato num tamanho diferente, ele é 1,20 por 30, nesse corte diagonal. Então, ele remete para mim muito aos tacos das casas de São Paulo. Escama de peixe, essa colocação. É, escama de peixe. Aí é um buffet do Paulo Alves. Vamos ver o buffet, está aqui na outra foto. Isso, que é um dos meus designers preferidos. E a gente adora o Paulo Alves, a gente adora. A cozinha também, então, a ideia dessa super ilha, a mais aberta, realmente, tem uma boa parte para guardar panela e louça, que todo mundo pergunta sobre armário, mas também tem uma pegada de design. Atrás da cozinha é uma estante do Jader Almeida, então, são três linhas dele que eu acabei redesenhando e com a curadoria do Jader, e, então, ficou bem bacana. Você teve bastante contato com o Jader no processo? Sim, porque ele, além de morar aqui, quer dizer, ele mora no mundo agora, mas eu tenho bastante contato com ele. Então, o projeto da Casa Cor, especificamente, ele também teve bastante contato. E a do Jader, que a gente gosta tanto do Jader. Tímido? Não é verdade. Ele não é tímido. Eu fiz essa pergunta para ele. Ele tem toda uma teoria sobre isso. É isso aí. Ele está se soltando. Ele está se soltando. Um dos grandes, eu acho, um dos principais nomes do design brasileiro hoje. Com certeza. E a gente ainda vai ouvir falar muito dele. No mundo, ele já começa a ser uma referência bem importante também. Tem mais ali? Depois a gente passa para o outro. Então, essa mesa de jantar também é do Jader. Chama a mesa bem, que ela foi recém-premiada. E essa prateleira bem fininha, com essa iluminação, que eu fiz uma espécie de uma galeria, também é uma linha do Jader, que eu trabalhei no aço puro, para remeter realmente a essa coisa um pouquinho mais industrial dos lofts. E as obras de arte estão chamando bastante atenção. Você colocou ali na estante, na prateleira, que é um jeito interessante, e você colocou no piso. Eu queria chamar a atenção para essas formas de usar o quadro em casa. Exatamente. Então, a ideia de usar os quadros ou objetos pendurados, desculpa, não pendurados, mas apoiados, te dá uma flexibilidade também, de mudar. Você quer mudar o astral do ambiente, muda o quadro de lugar. E a coisa do apoiado no chão, eu gosto muito, que traz um despojamento. Traz aquela ideia de que acabou de chegar, largou o quadro ali, está lindo. Mas teve uma internauta, uma leitura, que falou uma vez, poxa, é lindo, mas na hora de varrer, você tem que fazer o quê com esses quadros? Suspende o quadro, volta o quadro, suspende o quadro. Pela praticidade, tem. Mas também na parede tem tirar pó, também dá trabalho. Então, compensa, as duas coisas compensam. Deixa eu ver, tem mais uma foto. É um ambiente de quantos metros quadrados? Isso, o ambiente tem 120 metros quadrados. Então, ele é um loft dividido em cinco ambientes. Essa foto que a gente está vendo, ela é do living, já virado para o quarto do casal. Então, a ideia do quarto do casal também é um ambiente bem amplo, integrado, o armário é sem portas, propositalmente. Um armário, a ideia é fazer uma desconstrução do armário. Essa obra de arte está chamando muita atenção. É até que está na cama de cima da cama. É de um fotógrafo paulista, o Gabriel Ickbold, que, gentilmente, cedeu duas obras para o ambiente. E a cama também, com o espaldar mais alto, cama estofada. A questão do armário não ter portas, de ser uma coisa mais prática. Acho que a ideia toda, o conceito de loft é a praticidade. Então, realmente, ter menos coisas. Essa próxima imagem que a gente vai ver é do banheiro, o banheiro da Deca. A Deca é um dos apoiadores do ambiente, um apoiador master do ambiente. Então, o banheiro é bem caprichado. E a ideia é realmente ter esse contato com as pedras que já tinham no ambiente. Eu abri clarabóias no telhado antigo da fábrica para trazer essa luz natural. E também peças bem lançamentos, enfim, numa cor acinzentada, que são bem diferentes que foram lançadas na Revestir agora em São Paulo também. Entre o quarto e o banheiro também tem a divisória que a gente acabou de ver aqui no seu escritório. Isso, acho que é uma marca minha. Tenho duas clientes que já vieram aqui. Olha, eu adoro fazer um painel ripado. Eu gosto mesmo, acho que é uma marca minha. Porque esconde e revela ao mesmo tempo. Fica realmente muito bonito. Eu acho que fica elegante, sim. Tem mais comentários aqui antes de você continuar mostrando porque tem mais... O ambiente é grande, tem muita coisa. Olha, o Ari sobre o anuário. Morri. Que bom, fico feliz. Vai ganhar o anuário autografado. Morri. YouTube Nilson falando que visitou a websérie toda hoje. Assistiu tudo. Que legal, que delícia. Olha, é bem bacana. Eu acho que eu estava comentando antes, mas acho que a gente tem que realmente transcender a questão do ambiente. A gente tem que se conectar em outras coisas. Eu acho que é bem bacana se interessar pela história das outras pessoas. Que bom. Se interessar pela história das outras pessoas. Normalmente, cada um só olha a sua própria história. Muito bom. Aqui tem a Roberta, que fez o elogio no começo, falando. A Juliana tem um dom com as mãos. Deixa a casa com cara de lar. Olha, que legal. Que delícia. Roberta, mais uma fã. Obrigada, Roberta. Obrigada, Roberta.